Eu quero cantar com você Essa nossa canção E enquanto cantamos, Senhor, a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus Derrama poder Que coisas maravilhosas vão acontecer Não se admire se ouvir Línguas estranhas a alguém falar Não se admire se ver paralítico andar Oh, cego ver O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Então vem ser abençoado É só nele crer Eu quero cantar com você Essa nossa canção E enquanto cantamos, Senhor, a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto e peça pra Deus Derrama poder Que coisas maravilhosas vão acontecer Não se admire se ouvir Línguas estranhas a alguém falar Não se admire se ver paralítico andar Oh, cego ver Oh, cego ver O Deus do qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Vem também ser abençoado É só nele crer E se você quiser sentir A mão de Deus te abençoando Olhe para o lado e veja Teu irmão se alegrando Ouço as línguas estranhas Sinal de grande avivamento Seja batizado agora Já chegou o teu momento E o poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chorar Diante do Deus verdadeiro E o inferno fecha As portas já tá fechando E os demônios já tão fugindo É fogo santo É fogo santo É labareda É o poder de Deus caindo E o poder de Deus E o poder de Deus invade Glória a Deus Aleluia É o poder de Deus É o poder de Deus